Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Eu sou a Renata. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E já começa deixando aquele like. Comenta no final do vídeo, tá? Assiste o vídeo até o final, comenta, pra que eu possa ler o seu comentário. Ó, não é inscrito? Tá gostando? Gente, se inscreva. É vídeo todo dia aqui, tá? Tá? Lembrando que também tem as redes sociais aqui embaixo, grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram. Enfim, fica à vontade aí, pra você tá dando uma verificada nas redes sociais do artrite. E hoje eu vou falar, gente, sobre as dores aí no quadril, as dores que são referidas no quadril. Tem muita gente que tem artrite, sofre com dores no quadril, ou pessoas que não tem artrite, mas sofre do mesmo jeito aí, com as tão terríveis dores no quadril que ninguém aguenta, né, gente? Bora lá saber, então, mais a respeito. Os distúrbios anatômicos ou funcionais de outras estruturas podem dar sintomas referidos no quadril. Portanto, a gente precisa ser lembrado, gente, como causas de dor nessa região da articulação, chamada de coxo femoral. Isso mesmo, esse nome todo maluco aí. Bom, as afecções neurológicas, gente, como compressões radiculares, neurites periféricas, síndrome do pirimiforme, estereonose de canal medular. Eu tô falando que nem médico, mas isso aí são, basicamente, a bendita dor no quadril. Isso mesmo. Também, gente, pode apresentar essas tendinites, fraturas de estresse, processo de solicitação, condicionamento inadequado. Considerar sempre a possibilidade de esta lesão decorrente da overtrani como impacto em psiquiato e outras situações relacionadas aí a essa dor no quadril, tá? Atletas ou praticamente eventuais também, aquelas afecções intestinais baixas como polipos, crise de diverticulite e outras afecções relacionadas podem também acabar afetando aí, gente, essas dores no nosso quadril, tá bom? Então, outra coisa importante também, gente, como eu falei, nos atletas, né, óbvio, e pessoas com hernias inguinas ocultas. Mais comum em mulheres, diagnósticos, às vezes é difícil, sendo necessário conjuntar um exame clínico e outros recursos como ecografia da parede abdominal e uma ressonância nuclear magnética dessa região também para poder estar verificando todas essas, né? Tem afecções vasculares regionais, tá? Que é a manifestação clínica comum dessa doença arterial obstrutiva periférica. A gestante também sofre com essa ação dos hormônios que determina aquele relaxamento e ligamento da articulação das plantas da pelve, isso somando ao sobrepeso, essas alterações posturais pode apresentar desconforto regional, considerar também a possibilidade até uma osteoporose, tá? Transitória aí do quadril também pode ocasionar. As crianças com a dor aguda no quadril também é urgente, gente, excluir a possibilidade de uma artrite séptica ou a osteomilite, principalmente se houver um foco e quadro clínico infeccioso. Considerar a possibilidade dessa sinovite transitória, moléstia e pertes, né? E outras artrites. Avaliar a possibilidade também sempre que o diagnóstico não for determinado com clareza em relação aí ao quadril. Os principais problemas são esses então, né, gente? Foi um vídeo bem curtinho, mas é falando especialmente sobre essas dores referidas no quadril aí, que esse distúrbio que acaba tendo essa estrutura aí, que pode causar esses sintomas com dor no quadril aí muito forte, né? Que são o quê? São aquelas afecções neurológicas que pode causar afecções no aparelho genital feminino também, no intestinos baixos, atletas, tá? Hérnias, íngones oculta, afecções vasculares regionais, crianças com dor aguda no quadril também e também as gestantes. Então, sempre ficar atento aí, né, gente? Essa dor intensa aí no quadril, sempre ficar atento ao que pode estar causando. E é óbvio a gente que tem artrite, a gente que tem artrose, tudo isso acaba agravando essas dores referidas no quadril, tá bom, gente? É um vídeo bem curtinho, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixo um oi, deixo um oi, Renata, como que você tá? Oi! Deixa aí, gente, que eu sempre vou estar lendo os comentários com muito carinho, pode ter certeza que eu leio sim. Muita gente me pergunta como que eu tô, gente. Vou sempre falar, tô em crise, né, em crise terrível aí da artrite, mas graças a Deus, aos poucos eu vou melhorando. Eu quero mandar um grande beijo, gente, assim, nossa, em agradecimento mesmo, muito especial pra Fátima, que ela é uma escrita, uma seguidora maravilhosa, ela tá lá no WhatsApp também, no grupo do WhatsApp, ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me mandou via Sedex o Lefunomina, porque pra quem não sabe, pra quem não me acompanha, tá em falta os meus remédios de alto custo, por isso que eu tô numa crise terrível, e a Fátima, ela me mandou o Lefunomina via Sedex pra mim, que tá me dando um alívio, perto do que eu tava, tá me ajudando bastante o Fátima, mais uma vez, e Deus te abençoe grandemente, viu, meu amor? Se não fosse a Fátima, gente, eu estaria pior, viu? Pode ter certeza, porque ela falou comigo numa fase que eu tava, assim, de cama, chorando muito, porque só quem passa mesmo pela dor sabe o quanto é ruim, a Fátima já passou por isso, e ela tinha lá o Lefunomina sobrando, e ela mandou pra mim. Mais uma vez, um beijo muito grande, viu, Fátima? Dia 18 agora, tá pra chegar os meus remédios de alto custo, tomara que tenha, que tenha chego o meu Lefunomina, o meu Adalimumab, Golumimab, né, tomara que tenha chegado pra mim, que eu chego pra que eu possa estar tomando e eu voltando à minha vida normal, porque com esses dois medicamentos que me ajudam muito, sem efeito colateral nenhum, gente, me ajudam muito, 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 e não tá sendo fácil, e a Fátima foi uma gracinha, eu até brinquei com ela, nossa, meu primeiro recebido do canal, foi o remédio, e eu fiquei muito feliz, muito agradecida, Fátima, muito obrigada, meu amor, um beijo no seu coração, viu? E é isso, gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, e a gente se vê no próximo Artrite e Amatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.